E aí gente, começar o vídeo de dentro do carro, porque eu estou indo para a segunda edição da temporada Moda Mais Design que está acontecendo no Shopping Praia da Costa e eu estou indo para o desfile, a temporada começou na quinta-feira mas eu estou indo hoje, sábado, para o desfile que vai ter, terão três desfiles e eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos desfiles e também a estrutura, como que funciona a temporada, tá bom? Então vamos lá comigo! E aí A temporada Modern Design está acontecendo aqui no Chão do Pé da Costa e ela se concentra perto da Lourmeto da Electric City. E esse aqui é o palco multi, onde há alguns eventos, os desfiles, as palestras e em volta dele vocês encontram as lojas de vida. E esse aqui é o palco. 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 O evento é gratuito e eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link das redes sociais da temporada para vocês ficarem evidente de toda a programação. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!